Motoristas da empresa MTMG, responsável pelo transporte escolar em Uberlândia, reclamam da liberação do documento de pré-vistoria da Secretaria de Trânsito e Transportes. A denúncia foi feita por este motorista. Segundo ele, a CETRAN não estaria liberando o documento de pré-vistoria que é necessário para a legalização das vans. Existe um órgão na cidade de Uberlândia que se chama CETRAN. Infelizmente, a partir de ontem para cá, eles não estão deliberando para nós o papel amarelo da pré-vistoria. Em nota, a CETRAN informou que os veículos primeiro passam por esta pré-vistoria e os motoristas são informados sobre as irregularidades. Somente depois de regularizar as pendências, é que os motoristas terão o laudo final da vistoria e o selo que permite a prestação do serviço. Diante de tantos problemas, a prefeitura resolveu cancelar o contrato com a empresa. O município tem elementos que foram ofertados através de uma denúncia. Várias reclamações foram feitas da Secretaria Municipal de Educação. O município abriu uma sindicância e essa sindicância está apurando para a rescisão do contrato com a MTMG. Um processo licitatório emergencial para a contratação de uma nova empresa para o transporte dos estudantes será aberto. Mas nem a atual empresa e nem a antiga prestadora do serviço poderão concorrer. Nós temos a plena convicção que Copaz não pode ser contratada, a MTMG não pode ser contratada e deve aparecer nesse emergencial, com toda certeza, uma empresa diferente que vai atender os interesses das nossas crianças e, portanto, do município emprestar um bom serviço. O prazo para que essa questão seja solucionada é de 10 dias, passando a contar a partir do dia 1º de setembro. Porém, o município acredita que já na próxima semana a situação será resolvida. É preciso ter a compreensão que o município está trabalhando para cuidar de vocês, para cuidar das pessoas. Nós vamos conseguir. Nada é impossível e nós contamos com todos.